Compra no valor de 10 reais. Era o que esse homem de 35 anos, que não quer se identificar, imaginava estar fazendo. Mas horas depois, ao conferir o extrato, veio o susto. O valor acreditado foi de mais de 4 mil reais. Essa compra foi feita em uma feira, lá na Glória, em Vila Velha. A vítima disse pra nossa equipe que passou por uma banquinha de morangos, achou ali as frutinhas bem bonitas e resolveu comprar. Pegou duas caixinhas, gente. Cinco reais cada caixa, total de 10 reais. Conversou com o suspeito, até então o vendedor, e a compra seria feita no cartão de crédito. O vendedor digitou o valor, 10 reais, e a vítima disse pra gente que chegou a conferir. Olhou de perto a maquininha e estava escrito lá, 10 reais como valor de compra. E por isso, ele acabou digitando a senha. Só que depois disso, gente, ele não pegou o papelzinho, o comprovante. Apenas as frutas, os morangos, e foi pra casa. Somente horas depois da compra, já em casa, a vítima foi conferir o extrato da compra no celular. E aí veio a surpresa. Eu acho que ele tinha tirado uma foto de algum print, alguma coisa, mostrou os 10 reais e eu fui. Então tá tranquilo. Só que o horário era meio-dia e 23. Depois que eu fui ver que esse print lá dos 10 reais estava no horário de 8h30. Só que aí eu fui trabalhar normalmente, depois eu fui pra minha casa e à noite, quando eu cheguei em casa, vi lá a fatura. Por morar longe do local do golpe, a vítima preferiu não procurar os criminosos. Foi direto para a delegacia e fez o registro da ocorrência. O que mais impressionou a vítima dessa história foi ter conferido, gente, o valor exato, 10 reais ali na maquininha. E depois ter olhado o extrato e ter se deparado com um valor totalmente diferente, bem mais alto. Mas é possível, tá? Por meio de softwares, que são programas específicos, é possível transformar essas maquininhas em verdadeiras ferramentas de golpes. A gente fez uma prisão há poucos meses atrás de uma quadrilha que estava se utilizando desse modo desoperante. E encaminhamos essas maquininhas de cartão para a perícia para ser identificado como que eles faziam essa adulteração. Eram colocados valores que, posteriormente, eram debitados valores diferentes no celular. Por isso, por mais antigo que pareça, o costume de conferir o comprovante pode te livrar de golpes como esse. O mais importante é verificar se no celular, ter essa correspondência com o celular, para ver se realmente aquele valor que foi passado no cartão corresponde àquilo que foi debitado no banco. Um outro caso com essas mesmas características foi registrado no último sábado em Jardim da Penha Vitória. Só que, neste caso, a vítima gritou e pediu ajuda. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos por militares e presos no centro de Vitória. Estavam num carro de luxo com um bagageiro ainda lotado de frutas. De acordo com a ocorrência, os criminosos, um de 19 e outro de 25 anos, ofereceram morangos à vítima. Mas, na hora do pagamento, falaram que o cliente precisaria digitar novamente a senha por causa de um erro da maquininha. Foi neste momento que o valor foi alterado para R$ 4.400,00. Um tipo de crime que, segundo a polícia civil, tem se tornado cada vez mais comum. Os crimes de esterionato estão cada vez mais sendo praticados, porque a impunidade para esses crimes acaba sendo maior. Porque é muito difícil para a polícia, muitas vezes, identificar aquele esterionatário. Então, a pena também é menor em relação a esses casos do que um crime de roubo ou até mesmo um crime de furto qualificado. Apesar da forma de agir dos criminosos serem bem parecidas nos dois crimes, ainda não é possível afirmar que são os mesmos suspeitos. Mas a vítima espera poder fazer o reconhecimento desses bandidos, até mesmo para ajudar a polícia civil. Mas até lá, segue com o prejuízo de mais de R$ 4.000,00, sem ter condições de arcar com a dívida. E o banco agora, acho que por eu ter passado a minha senha, mas eu fiz a senha para pagar R$ 10,00, para pagar R$ 4.510,00. Já cancelei o cartão, vou deixar o banco cobrar, vou acionar o advogado e ir para a justiça. Vou tentar resolver na justiça, não vou pagar uma coisa. Além de ser roubada, agora o banco quer que eu pague também.